Nossa festa de cinco anos do ano passado que a gente juntou todo mundo aqui em Belo Horizonte pra conhecer todo mundo, né? Foi até um momento muito bacana nesse espaço remoto aí de finalmente conhecer pessoas com quem você trabalha todo dia. Mas lá naquele inicinho da Nata, quando a gente ainda era uma empresa presencial aqui em Belo Horizonte, pra gente ficou muito claro a importância da comunidade e de como que eventos de meetup e de troca de conhecimento são super importantes pro crescimento de todo mundo ao nosso redor, das pessoas dentro da Nata, das pessoas ao nosso entorno. Pra gente sempre foi uma coisa muito formativa o nosso papel pra estar organizando esses eventos, pra estar comentando esse tipo de troca dentro da comunidade e a gente tenta trazer isso também pro mundo online, pro mundo virtual, através de eventos como o Netatec. Então, bem-vindos aí todos vocês ao Netatec, essa edição é um pouquinho especial, porque além dos tópicos muito bacanas, a gente vai estar pela primeira vez trabalhando com coisas tipo emissão de certificado, coisa que a gente nunca fez, e a gente tá bem animado pra tudo que vai acontecer nesse Netatec. Então, só pra complementar a questão do certificado, pra quem tiver interesse nesse, isso a gente vai enviar um formulário, um link ao final do evento. É um certificado que ele vai ser emitido se tiver participação da pessoa nos quatro eventos, né? Que vão ser, esse é o primeiro, temos mais uma na quinta e outros dois na próxima semana. E vamos mandar também o link aqui do Meetup pra vocês poderem acompanhar os próximos eventos e o link do formulário pra emissão de certificado ao final aqui dessa apresentação. Então, vou passar aí a palavra finalmente pro grande André Portuga, que vai estar juntamente com o Gabriel Diogo, ministrando aí esse nosso primeiro, esse nosso evento inaugural dessa edição do Netatec. Um abraço aí, André. Valeu, valeu Henrique, grande introdução aí da Nata House. Mas, boa noite galera, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai dar início, então, ao nosso primeiro evento, evento aí de imersão, entendendo o problema do seu cliente pra construir uma seleção que gere valor. É, acho que ao longo do evento vocês vão ir percebendo, é, mas esse é o evento um de quatro e a ideia é que aqui durante esse evento a gente pegue um projeto de ponta a ponta. Então, tipo assim, desde quando o cliente chega com o problema dele até quando a gente entrega esse projeto em produção e faz o acompanhamento ali do produto, né? Que a gente trabalha aqui muito com a ideia de projetos de produtos digitais, né? Então, é, acompanha aí os quatro eventos que vai ser bem legal e a gente vai poder compartilhar um pouco das, de como a gente faz as coisas aqui na Nata House. Fechou? Então, começando aí com a imersão, é, primeiro, começar aí me apresentando, eu sou o PO aqui na Nata, né? O Product Owner ou Project Owner, aqui a gente tem os dois nomes, né? É, também aí o Gabriel Diogo vai, vai, vai me ajudar aí nessa, nessa apresentação, ela, vocês vão perceber que ela vai ter aí um pouco do, do ponto de vista de, um desenvolvedor, do ponto de vista de um ex, do ponto de vista de alguém de produtos, esquece a intenção, e o Gabriel vai estar nos ajudando aí como um guai, o ex aqui da Nata. Também, Matheus Alvarenga, é, desenvolvedor aqui na Nata, é, foi desenvolvedor aqui durante um tempo, hoje tá aí vendendo perfume, né? Trabalha aí na, na boticária, é, como ele tá, tá nessa desde o início com a gente, desde quando a gente idealizou, ele vai estar participando aí também, e agora, quem sabe, trazendo um pouco aí de, de experiência da loja de perfumes, né? E, e, e cremezinhos aí. É, Gabriel, Matheus, vocês querem falar alguma coisa? Quero se apresentar aí pra galera? Mas é claro, é, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao evento, espero que vocês curtam bastante essa primeira parte, é, de quatro, que vai ser o Nata Tech, a gente tá bastante animado de poder compartilhar com vocês esse conteúdo, e, sobretudo, e, sobretudo, queria convidá-los a participar, manda mensagem, manda pergunta aí no chat, e vamos interagir aí ao longo do evento, e sejam bem-vindos. Boa noite, rapaziada. É, vocês estão me ouvindo bem? Eu, eu sou Matheus Alvarenga, igual o... Muito bem, como sempre, a voz é de locutor, né? Que isso. É, como o André falou aí, eu sou agora desenvolvedor na Boticário com foco em, na parte de usabilidade, no front-end. Eu sou revendedor de perfumes e cremes também, quem quiser, é só mandar mensagem, mas vou estar aguardando aí vocês, pra gente responder muitas perguntas, a gente trocar uma ideia aí durante esse meetup aqui, que eu acho que vai, a gente vai conseguir agregar muita coisa aí no conhecimento de vocês. Então, bora pro conteúdo, André? Bora, ele deu até uma deixa de youtuber aí, faltando só pra ele ser cupom de desconto no fim do evento. Mas é isso aí, vamos lá, vamos lá. É, começando com o que é a imersão, acho que é um bom ponto inicial, todo mundo deve tocar, tipo assim, imersão, imergir, alguma coisa, mas o que que é isso? É, mas basicamente é o momento inicial, é, ou a fase inicial, em que a gente conhece um novo projeto. Então, é nela, nessa fase, que a gente descobre, né, o problema do cliente, o que que ele tá tentando resolver, é, o que que é o escopo, quais são as restrições, é, os, tenta mapear ali um pouco os riscos, é, enfim, tenta conhecer um pouco naquilo que a gente vai estar trabalhando, né, então, costumo dizer que é o entendimento inicial do problema. É, o propósito, acho que ele é bem lógico, né, é, entender um pouco mais ali do que que vai precisar ser feito, é, quais são as restrições, o que que pode vir a impactar, o que que não pode, é, pra tentar fechar ali, né, ou uma proposta pro cliente, ou também, né, começar já a mapear uma possível solução, né, acho que melhor do que uma proposta é, é, ter uma possível solução ali, né, saber se a gente vai resolver, como que vai resolver, é, qual que é o melhor caminho, seguir no início, é, e vou pedir, assim, que vocês não se atenham também ao ponto de vista técnico somente, né, até por isso que a gente tem aqui eu de produtos e o Gabriel de, de designer, né, então, pensem em, é, um projeto de engenharia civil, né, você tá fazendo sua casa, é, se você não tem ali um, um, um plano, né, uma planta da casa, ou um, ou minimamente um desenho de como que vai ser cada cômodus, né, se você tentar ir direto pra casa, né, talvez você vai perder dinheiro, né, então, pensei que é, tipo assim, aqui a gente tá tentando entender como que é a casa que você gostaria, né, o que você valoriza, o que que a gente vai priorizar, então, é um pouco, começando mesmo, né, é, como a gente faz a imersão aqui na Nata, né, acho que a ideia é a gente mostrar também, é, como que a gente faz, né, e não como fazer, antes que tenha uma diferença da teoria e da prática, né, é, mas, como eu disse, né, o maior objetivo é imergir no programa do cliente, então, é, de fato, saber ali o que que ele tá resolvendo, né, e qual que é esse momento, o que que eles estão querendo seguir, o que que vocês estão focados, né, é, eu acho que essas três perguntinhas ali vão fazer mais sentido depois, mas eu também costumo dizer que a imersão é fundamental você ter paixão por resolver o problema, né, então, paixão ali pra ouvir seu cliente, pra ouvir o que que ele tem de um problema, pra ouvir o que que ele poderia ter de solução, é, essa paixão, assim, que, que nos move pra construir algo ali que, que faça sentido. É, eu vou também tentar explicar o porquê, entender o problema, né, e, e, ao longo dessa apresentação, vou ir falando um pouco dos porquês, porquê cada coisa, porquê isso, porquê aquilo, é, acho que entender o problema, ele vai nos ajudar a saber qual que é a melhor solução pro cliente, né, é, acho que isso é uma frase que já virou bem clichê, né, entender o problema pra construir a melhor solução, mas, de verdade, é, e além de até entender ali, é, o problema, às vezes a gente já entra direto na solução, e, às vezes, tem um problema antes do problema, às vezes o cliente, ele chega com um problema, achando que é um problema, só que, às vezes, ele tem uma possível solução que, na verdade, não é um problema, né, é, acho que ficou um pouco confuso, mas vamos dizer que ele chega, assim, é, com uma demanda de uma pizzaria, e aí ele precisa de um aplicativo mobile, porque o problema é que os, o, as pessoas do, do, do estabelecimento dele não conseguem comprar de outra forma, né, e aí, às vezes, você pode já ir nessa, de, tipo assim, pô, então o problema que a gente tá resolvendo aqui é criar um aplicativo, mas, às vezes, ele teria um outro problema antes, que é, ele simplesmente não tem a forma de pagamento pix, sei lá, né, ou ele simplesmente não tem um bom atendimento no WhatsApp, e aí, às vezes, um chatbot resolveria melhor, né, ou, às vezes, é, a gestão de outras coisas dele não é legal, né, então, é meio que essa é a ideia, é, espero que tenha dado pra pegar, mas a gente vai classificar um pouco isso melhor também ao longo desse evento. É, investigando o problema, aqui eu trago algumas perguntas, assim, que a gente costuma já fazer, pra entender um pouco mais desse problema, né, então, como eu falei, né, é fundamental que a gente entenda que, se o problema que o cliente tá trazendo é realmente o problema que ele tem, né, e não o problema que ele acha que é. é, então, algumas dessas perguntas é, qual é a maior dificuldade que você tem em relação a esse problema, é, o que te motiva a querer ter esse problema resolvido, onde esse problema, aonde esse problema costuma acontecer, quando aconteceu pela última vez, o que que aconteceu, você conseguiu achar alguma solução, quais, né, o que você não gostou dessa solução que achou, então, é, basicamente, assim, é, várias perguntas pra você tentar entender, tipo assim, pô, talvez já tenha uma solução, não vale a pena desenvolver, talvez não tenha, talvez o problema é outro, talvez não é, e justamente investigar, né, acho que aqui não tem fórmula mágica, você não vai saber disso, é, e não vai ter, tipo assim, é um mais um, é dois, e é dois mesmo, acho que você vai ter que ressentir ali, e essas questões, eles te ajudam a investigar pra saber se que, se o que você tá sentindo é real ou se não é. É, lá atrás, eu também falei, assim, ah, qual o momento do, do, do seu produto, né, é, e eu costumo fazer essa pergunta também, é, e eu gosto bastante dela, tipo, é, mas por quê, né, de, assim, é, você está buscando lançar, né, primeira pergunta, né, você está buscando lançar um novo produto, produto, melhorar um produto existente, ou desenvolver um sistema interno, por quê, por que dessa pergunta? É, eu acredito que essa pergunta também, ela nos gera, é, um sentimento, né, um direcionamento, pra saber como a gente pode seguir naquela situação, porque, por exemplo, se o cliente quer fazer um novo produto, igual eu falei, né, então, supõe que você já vai saber ali, realmente, é um aplicativo que vai resolver o problema, né, então, é um novo produto, beleza, ali você vai saber, né, e a gente tem aqui de conhecimento, que talvez, é, o mais importante, é você validar, se aquele produto, da forma que você está pensando, é realmente o que vai resolver a dor do cliente, né, então, isso, isso é uma grande diferença, porque, beleza, é um, é um produto novo que você está lançando, mas, às vezes, a forma como você está pensando aquele produto, ele não resolve o problema do, do cliente, e aí você também vai ter uma hipótese, você precisa validar essa hipótese, e isso, é, gera um, um, completamente a proposta que a gente vai fazer, né, às vezes, não, às vezes, o cliente, ele já tem ali aquele market fit, né, que a gente chama, então, já tem até clientes atuais, está querendo desenvolver um novo sistema, porque, é, aquele sistema por si só, que ele já tem atualmente, não está, não está satisfazendo, às vezes, é outro nicho, né, já, a gente já teve, assim, ah, esse aqui é para um nicho específico de pessoas, tal e tal, tal, a gente vai lançar um novo para pessoas Y, Z, Z, e já tem, inclusive, pessoas querendo usar, beleza, aí, talvez, também, é um outro direcionamento, né, então, aí, a gente já vai falar assim, não, beleza, vamos pensar nas funcionalidades que vai ter, e não vamos pensar se tem mercado ou não, né, é, e ali, também, desenvolver um sistema interno, né, aí, você já tem clientes, é, para alguém ali, e também muda completamente o direcionamento, né, talvez, é, quando é sistema interno, talvez, ali, você já vai se perguntar, pô, qual que é o orçamento, qual que é a verba, qual que é o prazo, né, quem que vai usar, vamos, vamos conhecer as pessoas que vão usar, né, então, acho que essa pergunta, ela também te ajuda a ter esse direcionamento, é, então, por que que o momento do produto importa, né, é, eu coloquei essa frase, vou ler ela, porque eu achei que ela ficou bem legal, né, então, como especialistas em ajudar os clientes a construir produtos digitais de ponta a ponta, nosso objetivo é garantir o sucesso do seu produto, e significa que, se você ainda não validou sua ideia com os clientes, sabe o seu mercado-alvo, podemos oferecer consultoria em criação de novos produtos, canvas de produto, criação de protópsis, definição do mercado-alvo, essa abordagem nos ajudará a desenvolver um software que os clientes amam, amam. Em resumo, né, então, se você quer montar um produto novo, às vezes, na imersão ali, a gente vai falar, opa, ao invés de ir para o desenvolvimento, vamos dar um passo atrás, vamos, vamos ver ali se tem mercado-alvo, vamos ver ali, é, como que a gente vai rentabilizar, vamos definir o objetivo, vamos definir, talvez, a visão do seu produto, né, e ali já seria, talvez, muito mais uma consultoria de produto, né, ou vamos criar um protótipo para você ir validar esse protótipo, né, e aí poderia ser uma consultoria em UX, né, ou, né, pode ser que não, já está com tudo isso validado, vamos mesmo para a consultoria técnica, né, e aqui a gente está com essas três frentes, né, então, por isso que eu falei assim, pô, depende bastante do que é o problema do cliente, qual que é a fase dele atual, né. É, mas é isso, acho que esse início aqui, é para vocês pegarem, assim, que é, é uma, a ideia é você conhecer um pouquinho mais do produto, entender o que que, qual que é a fase dele atual, é, entender se ele está querendo criar algo novo, como é que está, se ele já tem um cliente, para justamente, né, você ter a melhor solução para aquele cliente, e isso começa já na ponta, né, então, aquele exemplo da engenharia que eu trouxe, ele é muito pertinente, então, aqui é para a gente validar, pô, peraí, se você não tem planta, se você não tem, é, esqueci, como é que chama o negócio que o arquiteto faz, aí? Seria uma maquete? É, tipo uma maquete, né, se você não tem ali um plano de como vai ser os quartos, vai, pode dar ruim depois, né, e quando a gente está falando de casa, né, tipo assim, ah, sua casa deu ruim, você não tinha dinheiro, mas, pô, você está ali com um teto, pô, está bem, está de boa, né, mas quando você está falando de produtos digitais, se você talvez não validou as coisas certinhos, não, não sabe exatamente o que deveria ser feito, pode ser que você vai ter um software que ninguém usa, o que usa, mas não gosta, ou, né, simplesmente, vai ter muito mudança de feature, né, então, você achava que era algo no início, mudou as coisas ali no meio, é, e aí teve, o dev entendeu errado, o P.O. também não passou direito, tinha aquela bagunça, e isso gera o quê? Perda de dinheiro, né, Então, a ideia da imersão é você saber tudo isso, para já começar com um plano bem estruturado, né, espero que você tenha conseguido pegar um pouco dessa ideia inicial, e vou abrir aí, né, para o Matheus, da Boticário, também contar um pouco da história dele, que ele já teve aí com outras imersões, já participou de umas aqui, inclusive, na Nata, né, Matheus, quer compartilhar um pouco aí de experiência prática que você teve com alguma imersão? Claro, bora, bora, eu vou trazer aqui dois exemplos de imersões na prática, dois exemplos que deram errado, que não foram dos melhores dos mundos para a gente, que eu acho que é a melhor forma da gente aprender, é, errando, né, Então, vou trazer aqui para a gente ver alguns erros mais comuns, assim, na hora de fazer uma imersão. Primeiro sistema que eu quero trazer aqui para vocês como exemplo, é um sistema que era da área de transportes ali, ele vinha com a proposta de fazer toda uma revolução num tipo de transporte específico, ele chegou, no caso foi um cliente aqui da Nata mesmo, ele chegou com uma ideia revolucionária, a gente acatou essa ideia, a gente participou de algumas imersões com o cliente, mas a gente não chegou a escalar isso para um usuário, para outras pessoas, a gente fez a imersão apenas com a pessoa que estava contratando a gente, a gente demorou alguns meses, aí a gente fez um sistema, o sistema ficou muito bom, mas quando a gente chegou lá na frente, na hora de fazer um lançamento, na hora de colocar para o usuário final utilizar, a gente descobriu que as regras de negócio, tudo aquilo que a gente tinha planejado no começo, entendido com aquela imersão base, a gente percebeu que não funcionava, não era o que realmente o usuário precisava, a gente criou muitas coisas, a gente fez muitas hipóteses, mas nada disso foi testado, nada disso foi entregue para o usuário final, então a gente tinha um sistema que estava funcionando muito bem, mas ninguém ia usar, porque não fazia sentido dentro do mundo real, então a gente precisou praticamente refazer o sistema do zero, alterando todas as regras de negócio, mudando a maneira do sistema de funcionar, e aí sim a gente conseguiu colocar ele no mercado de uma maneira que os usuários começaram a utilizar, e que fazia sentido, eu acho que é muito importante, quando a gente pensa em imersão, a gente não simplesmente ouvir uma, duas pessoas, de uma área específica, ouvir o que o nosso cliente está falando, sem fazer uma pesquisa, sem ir atrás do conhecimento, porque muitas vezes, a pessoa que a gente está falando, não traz toda a bagagem que é necessária, para a gente fazer um sistema completo, então é sempre bom a gente estar procurando muita informação, a gente ir atrás de outras fontes, para a gente ter um maior conhecimento, sobre aquele domínio, sobre aquele problema possível. Então, esse foi um dos, uma das imersões aí, que eu participei, que eu decidi trazer, pode falar. Não, eu gostei bastante desse exemplo aí, é um exemplo real, né, Matheus, acho que não é mentira, por isso que até deu uma risada ali, quando ele começou, mas eu queria também te perguntar assim, cara, até para os desenvolvedores, qual foi o sentimento que você tinha como desenvolvedor, né, você acha que foi uma experiência positiva, mesmo assim, como é que estava assim, refatorar a coisa, mudar a regra de negócio, como é que foi? Cara, não é um sentimento bom, né, é um sentimento pouco de decepção, porque foi um projeto que, eu atuei como desenvolvedor, por mais que ano ali, então, eu passei por diversas etapas, e quando você termina de fazer ali um sistema, você, sabe que você gastou seis, sete meses para fazer, e chega, tipo, não era tudo aquilo que a gente imaginava, não era tudo que o usuário imaginava receber, é uma decepção, a gente tem que mudar tudo, mas, eu acho que é aprendizado também, a gente aprendeu agora, sempre que eu vou fazer a imersão, que eu vou trabalhar com isso, eu faço de maneira diferente, eu acho que, é importante a gente correr um pouquinho mais atrás, a gente não aceitar tudo que, que o nosso cliente traz como verdade absoluta, e a gente também, atrás de a gente mesmo, trazer esse conhecimento de domínio, né? Boa, isso aí é, então, para vocês verem, né, tipo assim, talvez, um mês, ou 15 dias ali, que a gente gastaria perguntando, né, tipo assim, pô, quem vai ser o mercado, será que já tem clientes, como vai ser a visão desse produto, vamos testar essas features, com usuários reais, né, que até o Gabriel está aí, né, a gente já fez alguns protótipos navegáveis, que, para o cliente, a experiência de uso era a mesma, só que a manutenção era, tipo assim, um dia ele mudava o protótipo inteiro, e aí o cliente ia ver um sistema totalmente diferente, e já, do ponto de vista de desenvolvimento, era um ano, então, assim, esses simples 15 dias, podem evitar um desperdício de um ano, com certeza, então, isso aí é o mais relevante que a gente tem, e por isso que na imersão, é muito importante você entender isso, né, porque senão, você vai poder fazer ali algo que, vai dar muito ruim, e para nós, né, até poderia parecer assim, pô, para nós, o cliente pagã, né, o que é que, o que é que, que mal tem, né, mas para nós, né, a nossa proposta, assim, de missão, que é ser parceiro também dos nossos clientes, fica um sentimento muito ruim, porque assim, você fazer um software ali, que não vai ter uso, ou, ou simplesmente, você poder achar assim, pô, poderia fazer de forma diferente, fica aquela impressão, né, e para nós, é mais benefício que a gente faça, gasta um tempinho ali a mais, de entendimento, né, de validação, e coloque o software no ar em três meses, para ele já começar a dar rentabilidade para o cliente, do que ficar um ano desenvolvendo algo que, talvez, vai terminar, né, e não vai ter tanto futuro, né, inclusive, a gente já teve experiências em outros projetos, né, de assim, começou, colocou em produção, ficou mais, é, o projeto ficou, foi três anos, né, tipo assim, que aí precisava de novas features, precisava de um time inteiro, precisava do Gabriel para prototipar, precisava de produtos para talvez conversar com o cliente, então, é, isso é bem importante aí. Com certeza, e o, o outro exemplo aqui que eu, que eu trouxe, é um, foi um sistema de, de gestão empresarial, é, a gente, a parte de imersão foi muito bem feita, mas, é, aí aconteceu apenas com o pessoal da parte de produto, foi uma imersão que eu não participei, eu estava como desenvolvedor, não participei da imersão, mas eu participei do desenvolvimento em si, o pessoal da área de produtos, ele foi lá, fez toda a imersão, e trouxe para a gente, uma, basicamente ali, uma, uma coisa pronta, olha, a gente conversou lá com o cliente, e isso daqui vai ser o maravilhoso, vai resolver todos os problemas do cliente, aí, os desenvolvedores olharam e falaram, putz, tá, mas isso daí eu acho que não vai rolar não, é meio inviável tecnicamente, ou vai demorar muito tempo, o MVP vai ficar uma coisa gigantesca, então, eu acho que é um outro erro que muitas vezes acontece, é a gente não diversificar, é a gente pensar em sempre, quando vai fazer uma imersão, um discovery, a gente vai trazer essa visão nossa, a gente vai procurar alguma coisa, é sempre bom a gente ter visões diferentes, a gente ter uma pessoa da área de produto, ter um designer, ter desenvolvedores, mesmo que talvez a gente, um desenvolvedor não vá agregar tanto ali na parte de negócio, de entender o público-alvo, alguma coisa assim, ele pode trazer algumas visões muito importantes, do que é mais rápido para fazer, do que demora mais, do que é viável, do que não é viável, então, é sempre importante a gente ter o máximo ali, de pessoas com pensamento diferentes, de áreas diferentes, para a gente ter essa diversidade de pensamento, assim, a gente ter pessoas dando pontos de vista diferentes, para a gente realmente chegar a uma conclusão viável, por todos os lados do software, né? Oh, perfeito, Matheus, inclusive eu tive uma palestra interna da Nata, essa daí, que eu falei justamente isso, né? Daquele conceito, que antes eram três conjuntos, agora está até se tornando quatro, né? Que é aquela velha máxima, né? Isso é factível, isso é viável para o negócio, isso é usável para os clientes, né? Então, essa tríade, assim, de produtos, desenvolvimento, UI, né? O UX, é muito importante, e a partir do momento que a gente começou a fazer isso aqui na Nata, e até em algumas imersões, eu senti que as coisas começaram a fluir, cara, naturalmente, assim, todo alguém trazer uma ideia, ou deve já trazer uma outra coisa, o produto já olhava assim, não, mas peraí, isso aqui também dá para fazer assim, talvez isso aqui dá para rentabilizar, o Gabriel já trazia assim, não, peraí, que isso aí não é usável, e aí, assim, um dia ali, construímos um protótipo, e no outro dia o produto já conseguia testar com o cliente, então, é fantástico, né? Gabriel, você quer colocar alguma coisa? Podemos seguir aqui. Eu achei essa sua observação aí no final bastante pertinente, e é legal que a gente fale aí para o pessoal que está nos acompanhando hoje, que a gente tem que considerar todas essas esferas para o produto ser realmente factível de ser lançado, né? Ele precisa atender essa viabilidade técnica que o Matheus comentou, ele tem que fazer sentido para o negócio, ele tem que fazer sentido para o usuário, muito bem dito aí por você, e faz sentido que todos esses profissionais estejam no momento da imersão, né? Para que todos possam contribuir ali com as suas áreas de atuação junto com o cliente. Muito bem pontuado. Boa. Também, pessoal, abri aí agora para dúvidas ou comentários, né? Inclusive, se vocês quiserem trazer também alguma experiência de vocês, qualquer coisa, inclusive está com o slide aí, Gabriel, alguém mandou alguma pergunta? Acho que a gente nem chegou a mandar o slide, né? Mandaram, sim. Eu mandei aqui no chat, pessoal, tem um link que eu enviei aqui acima da mensagem do Henrique, e André, eu vou ler algumas aqui para você, começando por uma aqui que foi enviada pelo querido Anônimo, quando o cliente tem alguma ideia que não é ideal para solucionar o problema dele, como comunicá-lo? Como lidar com essa quebra de expectativa? Pode? Boa pergunta essa daí. Mas acho que, no fim, é você tentar mostrar para ele que os impactos daquilo e dessa decisão, igual a gente falou aqui nesse exemplo do Matheus, né? Talvez ali 15 dias que você poderia testar uma solução diferente, podem te evitar um ano de um trabalho que não vai dar certo. E quando você está comunicando isso para o cliente, principalmente se o cliente for o mesmo que vai pagar, então é o investidor ali, isso é muito desafiador, né? Porque ele fala assim, pô, é o meu dinheiro, cara, e é isso. E aí também é, no máximo, às vezes, você trazer dados para ele, né? Tipo assim, ó, é por conta disso e disso e disso, não, a gente fez, vamos fazer essa pesquisa aqui no mercado, olha para esses outros pontos de vista, né? Então, outras coisas que mostrem para ele que a gente está querendo o melhor do produto dele, né? E isso pode fazê-lo convencer, né? Pode fazer ele assim, ó, cara, verdade, esses caras aqui não querem tomar meu dinheiro, eles querem fazer o melhor para mim, né? E mostrar essa segurança, né? Dar essa segurança para o cliente, acredito que é fundamental, assim, para que ele entenda isso. Nem sempre isso é possível, às vezes o cliente vai falar, não, beleza, eu vi o que você falou, mas eu vou seguir assim. E é isso e pronto, que é o famoso top-down, né? E nessas, nesses casos, acho que a gente também ouve e entende o lado do cliente, afinal das contas, ele também vai ter ali a sua expertise, né? No que ele está fazendo e pagando, né? Então, também é continuar o trabalho, cara. Beleza, a gente vai seguir assim, e dentro disso daí a gente vai fazer o nosso melhor possível, né? Para gerar valor. Acho que é isso. Espero que tenha respondido aí anônimo. Se anônimo fizer... Eu acho que também tem bastante a ver com o que a gente comentou anteriormente, né? Se você tem esse time multidisciplinar, essas pessoas vão poder contribuir e apontar ali o que possivelmente é o problema, digamos assim, né? Que... Dessa ideia que esse cliente já está casado com ela, né? Então, ali eu posso levar ali uma argumentação de pesquisa com o usuário, ou dependendo, esse cliente não tem ali uma base muito forte técnica, então, o desenvolvedor vai poder apresentar ali alguma questão. Eu acho que tem a ver com isso também. Diga lá, Felipe. Na verdade, você falou até uma coisa bem parecida com o que eu ia, que nisso aí é muito interessante envolver outras pessoas, né? Porque tem uma questão aí que é sempre importante lembrar, né? Que nessas conversas, como sempre, tem muito ego envolvido, né? Então, às vezes, o próprio cliente ali, ele não vai concordar, né? Que a solução que você está propondo, às vezes, é mais adequada. Às vezes, até por uma questão ali de, sei lá, né? Um conflito, não querer dar para trás ali, né? E quando você tem muitas pessoas envolvidas para pegar essas opiniões diferentes, né? E quando você consegue fazer o processo de prototipação que foi conversado aí também, né? Para poder validar a ideia, de alguma forma, né? Seja com algum design, alguma coisa assim, são técnicas interessantes para você abordar o cliente de forma diferente, né? Então, assim, uma coisa que eu diria que é um dos princípios, né? Se houver um conflito, né? Entre essas questões do como que o cliente quer fazer e como você acha que seria melhor, o legal é evitar esse conflito, né? De frente ao máximo, né? E tentar abordar o problema de formas diferentes e, né, tipo, em lugares diferentes, né? Em contextos, situações diferentes. Porque, eventualmente, pode acabar ficando claro para ele ali, né? Então, discutir o mínimo possível aí, não bater buco com o cliente. E fazer dessa forma, assim, né? Mais sutil, né? De mostrar as possíveis soluções. Muito bom, Filipe. Acho que matou a pau aí, né? Igual o Filipe trouxe, né? Não existe certo e errado. Eu estou mais certo, o Filipe está mais certo. Acho que a gente quer o melhor para que o produto dê certo, né? Que acho que esse é o nosso interesse aí. Mas, fechou. Galera, alguém tem mais alguma coisa? Acho que tem outras perguntas ali. Mas a gente pode voltar a lê-los aí. Vamos ter mais pausas ao longo do caminho. E, qualquer coisa, a gente volta nas perguntas. Beleza? Ou alguém quer mandar? Opa, vai lá, Sany. Bom, eu só tenho uma dúvida em relação à questão do tempo. Porque existem muitos produtos digitais que, pelo mais que ele seja bom, que ele seja legal e tal, se ele não casar com o tempo de mercado, as pessoas não vão ter aceitação. É a ideia do mar azul, né? De pegar ali o iniciozinho e tal. Como vocês conseguem avaliar isso? Se o cliente está propondo de solução ou que o software vai ser desenvolvido, está no tempo adequado aí de ser lançado? Vocês validam isso também? Opa, boa pergunta. Eu acho que isso aí também é aquela que a gente falou do momento, sabe? Então, entender ali o momento daquele produto. Mas, supondo que é um produto novo e seja aí algo que ele vai lançar agora. E aí, a gente tem aquela análise da curva de tecnologia, curva de adoção de uma tecnologia. Basicamente, isso é uma teoria, acho que na verdade é até comprovada, que durante a adoção de um novo produto, ela segue a mesma tendência da adoção de uma nova tecnologia. Aquela famosa curva em S, né? Então, ela começa ali nos inovadores, né? Que são as primeiras pessoas que estão usando determinada coisa. Depois, ele já vai para as pessoas visionárias, né? Que já estão querendo ver ou aquilo ali interessaria de alguma forma. Depois, tem aquele abismo e aí as pessoas que já estão utilizando mesmo aquele produto. Então, aí a gente pode fazer essa análise e entender assim, ó, talvez isso daqui ainda não tenha nenhuma adoção. E o mais importante é a gente lançar para ver se tem alguma adoção. E aí, a melhor forma de fazer isso talvez seja aí com esse protótipo mesmo. Tipo assim, pô, vou em busca do meu mercado-alvo. Então, se eu conseguir, né? Qual que é a teoria que a gente tem? Tipo assim, se eu conseguir quatro pessoas que usariam aquele produto daquela forma que eu estou pretendendo lançar, então quer dizer que ele vai ter um mercado-alvo. Então, você vai atrás, né? A gente vai atrás dessas pessoas justamente assim, para entender se a gente tem esse mercado-alvo. Uma vez que a gente tem essas quatro pessoas, aí a gente fala assim, bom, beleza, vamos lançar isso daqui com o tempo mais hábil possível, né? Porque aí a gente achou o nosso mercado-alvo. Acho que, para resumir, né? Ao invés de eu tentar lançar o mais rápido possível um produto que eu acho que vai ter, a gente já tenta validar se eu vou ter realmente esse mercado-alvo antes de lançar, né? E isso aí, existem algumas formas de fazer, né? Por exemplo, você liberar isso para o público, talvez você tenha uma ideia. Talvez você também ir atrás de pessoas que você acreditaria que seriam os seus possíveis clientes potenciais, né? Seu mercado-alvo. E aí você pode ter análise de persona, né? E você tem a persona-alvo ali, e aí você... Enfim, aí existem várias técnicas, né? Mas acho que é isso, Fernando. Deu para ficar um pouco mais claro? Fez sentido também? Deu demais, respondeu. Obrigado. Só uma última coisa também, só para adicionar aqui, a gente vai comentar um pouco sobre isso no evento de planejamento também. Só para deixar aí também um convite, daqui a dois dias, vai ter... A gente vai falar sobre algumas coisas nesse contexto de planejamento mais técnico, né? Que liga com essa ideia aí da curva em S, né? Do crescimento dos negócios e tal. Bacana. Lorena? E aí, gente? Oi, eu queria trazer uma experiência que deu certo. Matheus falou de duas experiências que deram errado. E queria falar de um projeto que eu tive experiência na Nata, que eu falo dele com muito orgulho. É um projeto que teve uma imersão muito completa e ele era muito complexo e com várias variantes que tinha tudo o que poderia dar errado, assim. Então, eram três empresas diferentes querendo trabalhar em conjunto para criar um produto para os seus clientes. Então, poderia gerar ali conflitos de interesses. Era um produto complexo que ia precisar tanto do acesso do cliente final quanto de um software admin ali para a gente iniciar. E tinha várias funções. O MVP dele já era um projeto bem grande, que era a ideia que o cliente chegou. E aí, esse processo de imersão, ele foi muito completo. A gente colocou, a gente fez um processo ali de design sprint e colocou pessoas de cada uma dessas três empresas. Pessoas que tinham contato com o cliente, pessoas que tinham muito conhecimento do negócio em si. Colocamos pessoas da Nata de produto, desenvolvedores, design. E a gente fez uma imersão bem completa, geramos os protótipos ali, com todas as empresas fazendo os acompanhamentos. Depois a gente conseguiu validar esses protótipos com clientes mesmo, do nosso cliente. A gente fez até uma visita presencial, porque realmente era um fluxo bem completo ali, bem complexo. E no fim, a gente começou a desenvolver esse sistema, que demorou bastante, porque era um sistema bem grande mesmo. E até o momento onde eu estava, quando a gente fez a entrega do produto, o cliente estava muito feliz. E a gente desenvolveu esse projeto sem ter esses conflitos. Claro que todo projeto tem os seus riscos, tem os momentos que a gente vai ter que gerenciar alguma coisa. Mas nada que fosse extravagante, nada que a gente chegasse no meio do projeto e percebesse, nossa, fizemos tudo errado, vamos começar de novo. Isso porque a gente deu tudo que tinha que dar ali no projeto de imersão. E colocamos várias pessoas em conjunto. Então, se não tinha viabilidade técnica, tinha alguém para falar. Se não tinha a ver com o negócio, tinha alguém para falar. Se não ia gerar valor para o cliente, tinha alguém para falar. Então, deu muito certo. E aí, queria trazer esse feedback positivo também, que a imersão dá certo. Boa demais. Pelo menos uma aí, né? Para Deus ver. Acho que é isso aí também, né? Uma vez que você aprende um pouco assim, erra algumas vezes também e vai fazendo diferente, você vê que isso dá muito certo, né? Acho que principalmente essa ideia de você ter um cliente real antes de você começar a desenvolver alguma coisa é algo que facilita muito, né? Ainda mais se você tiver mais de um. Você pode até já colher experiências e aí já está muito mais focado ali no desenvolvimento, né? Mas, beleza. A gente volta nas dúvidas aí, daqui a uns minutinhos. Vou passar aqui um pouco dos detalhes do projeto. Então, a ideia que a gente está tendo nesse Natatec é que ele seja bem prático, né? Então, o Matheus trouxe aí alguns exemplos. A gente conversou, debateu, abriu aí até para dúvidas. Mas a gente quer mostrar algo na prática. Quer fazer um projeto real mesmo. E que vocês possam ver, assim, talvez como que seria isso na prática, né? E a gente não fique na prática só falando, né? E mostre um pouco de como aconteceria isso também. Então, a gente separou aqui um projetinho. Vai ser bem pequeno mesmo, mas... E vai ser fictício, né? Então, não é um projeto real. Mas vai mostrar um pouco de como esses conceitos acontecem na prática, né? Acho que nem todos deles vão estar aqui, né? Igual eu falei. Pô, depende bastante ali do seu momento, né? E do momento do cliente, porque isso depende bastante mesmo. Mas nesse aqui, espero que vocês gostem aí e dê para vocês conhecerem um pouquinho mais como vai ser. Então, aqui tem um... Oh, valeu, Felipe. Até mais. Isso aí. No evento de quinta-feira. Então, aqui a gente tem um exemplo de um briefing, né? De produto, né? Ou de projetos. Onde é um documento que reúne algumas das informações que a gente vai coletando ali nesse processo de imersão. E que, além de deixarem transparentes, também coloca em comum acordo, né? Então, você tem isso aqui, o cliente pode ler, o INDEV pode ler. Então, a gente faz esse documento por isso. E aí também servir de documentação, né? Então, qual vai ser aqui o projeto aí que a gente vai atuar? O projeto, ele vai ser o Pizza in the House. E o contexto é que uma pizzaria entrou em contato com a Nata House para obter auxílio profissional no desenvolvimento de um sistema, né? De gerenciamento de produtos. Após isso, o comercial agendou a reunião de imersão com o P.O. Nata House, líder técnico, para entender um pouco mais desse projeto, né? E aí vem, né, detalhes do projeto, né? Qual o negócio do cliente, né? Então, essa é uma das perguntas que a gente fez ali para aquele caso, né? Naquele momento, a pergunta poderia ter sido outra. Igual eu falei, tem várias perguntas aí. Mas, primeiro, a gente queria entender a necessidade, né? Qual que era a necessidade do negócio, né? E qual que era o negócio, né? Então, o cliente nos passou, né? Porque ele já tem cinco anos atuando aí com a pizzaria, com colinária de alta qualidade, ambiente acelerador e acelergante. E com a pandemia, eles começaram a entregar também via WhatsApp, né? Você pedia ali, tem um delivery e tal. Porém, apenas no WhatsApp, estava tendo muitos erros humanos, né? E muita dificuldade ali em atender melhor os clientes, né? Porque, além de ter demora, precisar de alguém para atender, aí essa pessoa que atende precisa anotar, para daí alguma pessoa fazer. Isso tem muita burocracia, muito processo envolvido, né? E aí, ele até pensou em, talvez, abrir a loja no iFood, né? Que no iFood você consegue colocar o cardápio, você pode ter alguma coisa. Porém, o iFood, ele cobra as taxas muito altas, né? E isso inviabilizaria o negócio dele, né? Então, eles pensaram, pô, por que a gente não faz um pequeno sistema ali que seja nosso? Aí a gente vai poder decidir quais features vamos ter, quais não vão ser. E não vai ter que pagar nada mais, né? Só vai ter que pagar para desenvolver, depois que está desenvolvido ali é só usar, né? Vai ter um custo ou outro, mas na maior parte é só usar. Então, para esse produto aqui, né? Vocês considerem que já tem mercado-alvo, já tem pessoas utilizando, o dono ali também já tem um conhecimento do que é mais necessário, né? É mais muita ideia mesmo ali para solucionar, né? Então, ali a gente até criou um AKR, eu acho que vou pular um pouco aqui, a gente pode até disponibilizar esse documento depois para vocês verem, né? Mas o que é o mais importante aqui? A gente foi ouvindo o cliente ali, pensando, pô, quais features a gente pode ter, o que faz sentido, o que não faz sentido, né? Para começar a pensar em alguma coisa, e fomos entendendo, pô, mas o que faz mais sentido para agora? O que é a maior dor, né? E começando ali a ajudar o cliente a priorizar algumas coisas. Porque a gente tinha a ideia de que, tipo assim, pô, beleza, você pode ter 10 features que seriam bacanas, mas para você começar, é bom que você tenha uma feature e ela seja funcional, né? Então, vamos priorizar um pouco os poucos, porque às vezes o dinheiro dele também pode acabar, né? Tipo assim, você tem ali 100 mil para fazer um sistema e tem 10 mil features, né? Não dá para fazer todas. E se você começar as 10 mil, você não vai ter nada, né? Então, vamos priorizar, vamos entender quais são os principais requisitos ali para tentar entender. E aí a gente entendeu o que que eram os principais, definimos ali, né? O que que eram os principais requisitos, os principais entregáveis, né? Então, tipo assim, o site tem que ter uma boa indexação, ele precisa funcionar tanto no mobile quanto também no web, né? Então, se o cliente quiser pedir pelo celular, ele vai poder, tudo mais. Aqui mais algumas das perguntas, né? Os entregáveis, quem que eram os pontos focais, enfim, é todas essas coisas que também são muito importantes, mas são um pouco mais burocracia, né? E, tipo assim, detalhes, né? Tipo assim, orçamento, quando vai ser as entregas, acho que a gente tem muitos assuntos aí, não dá para passar em todos, né? Senão a gente ficaria aqui a noite toda. Mas, enfim, temos esse documento aí, né? A gente vê os riscos também, algumas flexibilizações, inclusive essa flexibilização, ela é muito importante. Isso vem até um pouco como o Sandro perguntou. Uma pergunta que eu gosto bastante de fazer também, é qual que é a maior prioridade para o cliente? Tipo assim, ele prefere o quê? Cumprir o prazo? Então, assim, ó, 10 de junho que a gente vai entregar, tem que entregar 10 de junho e acabou. Ou aderir ao orçamento, então o orçamento, ele é 100 mil, e é 100 mil, não posso gastar mais que isso. Ou ter todas as features que ele falou, né? Então, tipo assim, ó, tem que ter essa feature, essa, essa e essa, e não dá, não abre mão. O ideal, e a gente sempre preza, para cumprir com os três, né? Todo mundo gostaria de ter os três. Mas caso não der, né? Então, eu falei aquilo, né? Tipo assim, pô, vamos fazer priorizações. Caso não der, o que é mais importante? E aí, por que que a gente tem isso, né? Igual eu falei, às vezes você tem 10 features, mas ao invés de fazer as 10, vamos fazer duas naquele orçamento, né? Ou às vezes a gente tem o prazo de 20 de junho, ao invés de fazer as 10 features também, vamos fazer uma features, né? E por aí vai. Então, essa é uma pergunta muito importante. Vamos conversar? Então, abrir mais aí um período aí para conversas. conversas, não sei, Gabriel, Matheus, vocês querem trazer alguma coisa? Vou trazer algumas perguntas que o pessoal mandou. Mandem mais, pessoal. Vamos ver, vamos ver. Tem uma aqui que é um grande depende, já adianto, mas queria ouvir do André. Quanto tempo normalmente dura todo esse processo de imersão? É, então, é um grande depende mesmo. Isso aqui depende do que é o produto ali do cliente. Mas, em geral, a primeira reunião costuma demorar uma hora, uma hora e meia, e todo o processo deve levar aí cerca de uma, duas semanas, para ter algum entendimento. Depois disso daí se demorar mais, é porque a gente já teve outras ações. Por exemplo, a primeira ação que a gente precisa fazer é validar se a gente tem mercado-alvo. Ah, não. A primeira ação que a gente tem que fazer é construir um protótipo. A primeira ação que a gente tem que fazer é já ir ver se tem viabilidade técnica. Mas acho que na imersão mesmo, que é esse entendimento ali do cliente, ela deve levar aí uma, duas semanas. E também não é interessante que seja muito mais que isso, porque é igual eu falei, se você não tem valida as coisas na prática, você tem hipóteses. E a ideia é que a gente diminua as hipóteses e aumente as certezas. Isso aí. Só complementando aqui um pouquinho, eu concordo completamente, Portuga. Quando a gente começa a demorar muito mais do que isso numa imersão, quer dizer que a gente está tensando demais e testando de menos. Então, muitas vezes vale mais a pena, ao invés de a gente querer fazer uma imersão, que a gente já sai com uma coisa completamente finalizada, um produto final ali, vale mais a pena a gente sair ali com talvez um ou dois protótipos mais simples, algumas poucas coisas que a gente pode colocar em prática, que a gente pode levar para frente, porque o software não é uma coisa chapada, não é uma coisa que vai seguir uma linha reta. Então, a gente está sempre ali pensando em ciclos, então, mesmo que a gente não saia com, na primeira imersão, algo 100% completo, a gente vai ter outras pesquisas, a gente vai ter outras etapas para a gente fazer de novo e aumentar cada vez mais essa nossa expertise. Deixa eu ler mais uma pergunta aqui, essa daqui do Gabriel Fonseca. Mesmo com metodologias ágeis como Scrum, perdão, mesmo com metodologias ágeis como Scrum, com entregas por sprint de duas a três semanas, não foi possível identificar o erro ou algo do tipo não foi utilizado? Opa, então, acho que metodologias ágeis a gente sempre costuma utilizar, dependendo do projeto ali, a gente escolhe uma ou outra, mistura um pouco as duas, depende bastante ali do que vai nos trazer a melhor performance, né, para o projeto, mas mesmo com as metodologias ágeis, sim, porque uma coisa é você estar falando de um produto ali que você já tenha certeza do que é para desenvolver. Uma outra coisa é você estar falando de desenvolvimento. Então, por exemplo, a gente está ali desenvolvendo um software, igual o Matheus falou, né, eles ficaram desenvolvendo ali um sistema por quase um ano. E estava sendo utilizado metodologias ágeis, então a gente tinha um processo ali de revisão, de adaptação, de monitoramento, de transparência, né, só que o problema é que às vezes você está revendo com quem. Então, tipo assim, você vai lá e mostra para o cliente, ó, isso aqui que a gente está desenvolvendo, às vezes o cliente fala, pô, bacana, isso daí realmente é o que a gente estava querendo, é isso que a gente vai desenvolver, só que quando vai para a produção, os clientes do seu cliente não queriam aquilo, entendeu? Então, acho que aí está um grande problema, tipo assim, às vezes o seu cliente tinha uma ideia e essa ideia não era a que de fato ia resolver. Então, você validou com ele se aquela ideia era aquilo mesmo que ele estava querendo e ele aí até concordou ali durante o desenvolvimento, só que quando você foi para a produção, não é aquilo que realmente deveria ser. ou então, às vezes você demorou muito para ir para a produção, quis deixar ali perfeito, então, mesmo com metodologias ágeis, isso pode acontecer. E também, até eu sou um grande fã de sprints semanais, porque quando você olha assim, três semanas, vamos supor que você está com um produto em produção, três semanas é tempo para caramba. Tipo assim, se você gastou ali três semanas de desenvolvimento, você já pode ter criado muita coisa, ainda mais se você tem muitos desenvolvedores. Você demorou três semanas para ir de fato com aquela coisa para a produção, você pode ter um mercado completamente diferente. Seu concorrente pode ter lançado algo na sua frente, às vezes, três semanas, veio o Pix e mudou tudo, às vezes você estava com uma ideia, então, três semanas é um mundo muito diferente. Então, eu sempre trabalho com uma ideia de entregas menores e frequentes, para tentar entregar esse valor e colher esses feedbacks da melhor forma possível. Matheus, você quer acrescentar aí nessa resposta? Só trazendo, eu imagino que o Gabriel fez a pergunta pensando em algum dos dois, projetos ali, provavelmente no primeiro ali que a gente foi o mais problemático ali que eu trouxe, né? Trazendo, tipo, num contexto real, acho que é muito do que você trouxe mesmo, Portuga. A gente estava produzindo as coisas em sprints, a gente estava fazendo essas entregas mais curtas, mas ainda não, mas demorou muito tempo para a gente ter um produto que fazia sentido a gente colocar no mercado. Como era uma coisa muito grande, muito complexa, não era um tipo de coisa que dava para a gente entregar pouca coisa. A gente precisava de muitas funcionalidades, um conjunto de coisas muito grande para realmente ser funcional para o usuário. Não dava para a gente ir entregando um crude de cada vez, uma telinha de cada vez. Então, é uma coisa que a gente precisou juntar muitas funcionalidades para a gente colocar no ar de uma vez, e aí, quando a gente colocou no ar, aí sim a gente foi ter o real feedback. Então, a gente foi pegando feedbacks com até clientes dos nossos clientes, mas quando a coisa não está indo em produção, o mundo é muito bonito, cheio de arco-íris, né? Quando vai para a produção, aí começa a gente a ver problemas. Então, acho que a gente utilizou, a gente fez, mas dependendo do projeto, assim, é mais difícil da gente ter esse feedback mais rápido, né? Sim, inclusive, você falou, né, Matheus? Às vezes você tem ali um protótipo, começa já a validar com o cliente do cliente com o protótipo, e aí as metodologias ágeis ajudam bastante. E aí você fecha, talvez, ali, isso daqui, né, que é o processo do discover, né? Acho que não entra muito aqui agora, mas só falando, você tem algo ali validado, tá? Tá testado. E aí você pode ter ali, talvez, um pequeno escopo de entrega, né? Aquilo ali pode ser uma sprint, aí pode ser uma sprint semanal, que daqui a uma semana você vai ter uma entrega que já vai gerar valor. Se for algo mais complexo, será que existe algo ali que a gente possa já entregar que já vai gerar valor? Isso é sempre o pensamento. Então, sei lá, ao invés de você, sei lá, já ter esse sistema, ser desenvolvido do zero, né? Tipo, você ter a possibilidade de comprar pelo sistema, igual vai ser esse sistema que a gente vai mostrar, e se a gente tiver a possibilidade só de visualizar os itens que eu posso comprar? Ainda não vou poder comprar, mas já vai me adiantar porque eu vou ter um cardápio. Então, essa é a ideia. Então, isso aí já gera valor para o cliente. Isso aí já posso entregar. Então, isso aí vem muito bacana dessas entregas mais frequentes, né? Gabriel, você está aí, né? Não sei se respondeu também a sua pergunta, se você quer colocar mais alguma coisa. Você está me ouvindo? Sim. Não, tranquilo, respondeu sim. Valeu. Boa, boa, valeu. Passando aí então, Gabriel, protótipo, todo o seu. Beleza, obrigado, Portuga. Tinha até uma pergunta aqui perguntando sobre técnicas de imersão de wax que vocês utilizam. Eu vou compartilhar a minha tela inteira agora, e a gente vai poder discutir um pouquinho sobre ela, sobre esse assunto. Beleza, vocês já estão visualizando aqui. Para esse momento agora, pessoal, eu vou compartilhar, mostrando a tela aqui, de uma ferramenta, um software, que se chama Figma, mais introduções dela mais para frente na apresentação, mas só adiantando para quem não conhece, essa ferramenta é muito utilizada justamente para a parte de prototipação e design no geral, mas ela tem uma característica muito legal, que é a questão de construção de protótipos navegáveis. Além, claro, da colaboração. Então, nessa tela aqui, nesse design, a gente vai poder compartilhar com todos que estão envolvidos aqui no desenvolvimento, na imersão, e todos vão poder, ali, durante uma call, poder conversar em cima de um design de uma tela, de uma interface do usuário. Além do protótipo navegável que eu mencionei, que é toda a construção, ali, de telas, onde você vai poder simular o funcionamento de um aplicativo. Então, vamos lá. Aqui, logo de cara, antes de eu fazer essas considerações aqui, eu queria propor que vocês que estão participando aqui do evento de hoje, quase que como uma dinâmica, começassem a interpretar e enxergar tudo que eu vou falar aqui agora, fingindo quase que como se vocês estivessem participando de uma imersão. Porque a gente vai ficar navegando aqui, mostrando constantemente ali a documentação que o André acabou de apresentar para vocês, e o protótipo. Vamos mostrar o escopo, vamos mostrar a priorização, vamos mostrar o design. Então, eu quero gerar essa provocação em vocês, porque quero que vocês visualizem como seria esse design, quero que vocês visualizem como seria esse fluxo, essa navegação, e conforme ali a gente for revendo as priorizações, a gente vai ver que pode gerar ali uma atualização das nossas expectativas, né? Então, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado aqui, design de experiência de usuário e de interface, como é que a gente vai para um momento de imersão? Eu quero saber tudo sobre o produto, eu quero entender quais os objetivos dele, eu quero entender qual o contexto que o produto está hoje, aquela questão do momento que o André chamou a atenção, quero entender como que ele é utilizado hoje, e um próximo tópico aqui seria o que seria a construção de um MVP ou de um V1 nesse momento do aplicativo. Foi muito bem pontuado aí ao longo da apresentação, que a gente normalmente visualiza soluções, assim, grandiosas, só que para a resolução core do problema, talvez a gente não precise de um produto tão complexo, e dada até as características do que é um produto, a gente pode pensar nesse incremento do design, do que é o produto ao longo ali dos lançamentos, e ir aproximando cada vez mais dessa robustez que talvez a gente tenha visualizado no início, ou talvez até o nosso cliente tenha visualizado no início. Então, aqui é importante que a gente já considere o que é o MVP. Nesse nosso caso aqui, dessa nossa apresentação do Natatec, o que seria esse MVP desse cardápio ou desse sistema web do delivery da pizzaria. E o X também, ele quer o tempo todo entender o usuário, obviamente, ele quer saber o que é a persona pretendida, todo e qualquer conhecimento que o stakeholder já tenha desse seu usuário hoje. Se você tiver a oportunidade de já nesse momento conversar com o usuário, ou entender ele em questão de pesquisa, completamente positivo, mas pode ser difícil, mas também existe a possibilidade da gente entender com o cliente o comportamento desse usuário. Então, só chamando a atenção para a gente não desperdiçar essa oportunidade, mas já fazer perguntas relacionadas ao que seria a persona nesse caso. Fluxo de jornada de usuário, continuando aqui a discussão do tópico anterior. A gente vai entender ali como que essas telas se conectam, como que essa pessoa resolve um problema. Então, a gente já, desde já, tem que começar mapeando como essas telas se conectam, o que é o próximo passo do quê, como faria mais sentido a gente conectar uma informação e logo depois uma outra informação e assim por diante, para que se tenha um fluxo que faça sentido ali para aquele contexto que a gente quer solucionar de desenvolvimento de software. Análise de concorrentes. Aqui eu quis chamar a atenção porque a gente tem um exemplo fácil que o nosso cliente fictício quer fugir do iFood por causa das altas taxas, mas não significa que a gente tem que reinventar a roda para uma solução inovadora. Normalmente, até uma boa ideia, a gente não seguir por esse caminho, considerando que o nosso usuário já está tão treinado em outros produtos, em outros negócios. Então, aqui a gente vai resolver o problema do nosso usuário e do nosso cliente, segundo, talvez, algumas peculiaridades dele, mas o que já está bem estabelecido pelo mercado, é importante que a gente também leve em consideração na hora da montagem do protótipo e na hora de encarar esse momento de imersão. Qual será o contexto de uso? Isso daqui eu sempre gosto de chamar a atenção quando a gente discute usabilidade, porque pode ser fácil a gente esquecer, mas é importante que a gente lembre em qual momento que esse usuário vai utilizar esse produto. Vai ser no momento que ele vai estar com o MorX ou com o MorY? Ele vai usar no computador ou vai usar no celular? Ele vai usar na rua ou vai usar em casa? Ele precisa que seja o mais rápido possível porque ele está resolvendo um problema? Ou, de repente, não é exatamente esse o caso? Então, foram só alguns tópicos que eu quis pontuar aqui, porque tudo isso vai ditar um pouco como a gente deve se comportar nesse momento de imersão, porque isso vai fazer com que a gente interprete ali o produto que a gente está criando de uma forma diferente, até para criar um pouco de empatia, dado todo o nosso objetivo aqui de construir, no final das contas, um protótipo para servir de uma referência visual do produto que a gente vai construir. Então, fazendo um grande resumo daquela documentação e do objetivo do cliente que o André mostrou anteriormente, eu queria só fazer um repasse com vocês, seria a criação de um sistema web no qual os clientes poderiam realizar os seus pedidos de pizzas e outros itens e acompanhar o pedido até a chegada em suas casas, tendo ali a situação de criação de um programa de fidelização e pagamento integrado à plataforma. Isso foi desenhado inicialmente como um objetivo principal do nosso cliente. E agora, eu vou fazer um momento aqui de caracrachá de a gente conferir aqui na documentação e fazer o nosso momento de reflexão que eu propus de início. Então, vocês já entenderam o objetivo, mas eu vou repassar aqui o que seria essa descrição do produto. Então, foi dito que nós precisaríamos de uma criação de um cardápio digital e ele é composto pela criação dos itens e dos seus grupos. tem que ter uma situação de imagem para cada um desses itens, o preço dele, a descrição e adicionar acréscimos aqui opcionalmente. Precisa, obviamente, de uma autenticação e eu digo, obviamente, porque alguém vai gerir esse sistema por parte de um perfil administrador. Gestão dos pedidos com uma tela de dashboard com quantidade de vendas, pagamentos integrados no site, acompanhamento do status dos pedidos, integração via WhatsApp e finalmente aqui uma visualização para o cliente que seria o cardápio digital adicionando esses itens no carrinho e a escolha de forma de pagamento efetuando o pedido via o WhatsApp e o pedido sendo enviado também pelo sistema de gestão. Isso daqui foi descrito como um sistema pela descrição do produto e entrega que a gente faria. mas também houve aqui uma situação de priorização inicial. Então, tudo que vocês possivelmente visualizaram aqui talvez a gente tenha que alterar e eu vou mostrar isso mais no protótipo depois. A priorização inicial, então, pessoal, ela vai com sistema de gestão que permita a criação do cardápio, beleza, é o mínimo que esse administrador precisa, autenticação para ele entrar e ter esse permissionamento diferente de um usuário cliente, a visualização do cardápio por parte do cliente e a integração do cardápio via WhatsApp. Então, em suma, aqui a gente cortou na priorização toda a questão de gestão do pedido e a integração com o sistema de pagamento no nosso próprio sistema. Essa integração de pagamento vai ser diferenciada. E também não estamos contemplando um aplicativo mobile. Então, de volta aqui a essa telinha, cabem algumas discussões. Pagamento integrado via WhatsApp, como eu falei, gestão do pedido despriorizado, então, todo esse menu caiu fora por hora, dado aqui o MVP, que é esse mínimo produto viável que a gente está construindo para a primeira versão, e o aplicativo foi despriorizado, o que significa que a versão web, que foi pretendida para ser o aplicativo, ela vai ter que ser responsiva para também poder adequar o nosso design dentro de um dispositivo menor. Beleza? Então, agora eu vou de fato apresentar o protótipo para vocês, e existe essa distinção aqui, só deixando claro, entre o que seria o nosso cliente, quem realiza o pedido, e o perfil administrador. para essa tela aqui do cliente, vou compartilhar um protótipo navegável com vocês, que é o que dá justamente essa capacidade dos stakeholders, talvez, de fazer um teste com os clientes, de uma forma muito mais eficiente, porque fica muito mais claro aqui toda a questão do como esse fluxo vai acontecer. o que se eu clicar nesse botão, para onde que eu vou? Então, aqui, só apresentando para vocês a carinha principal do nosso sisteminha aqui do Pizza in the house, a gente fez questão de pontuar aqui informações básicas do restaurante, um menuzinho aqui para ele poder clicar e acompanhar o menu dele, e os menus para cada um dos itens aqui na lateral. Esse é um protótipo mais simplificado, e aqui eu quero discutir com vocês sobretudo essa visualização do que foi documentado e como isso se traduz num protótipo, e não exatamente discutir a usabilidade, porque a usabilidade é um assunto muito tênue e que simplesmente mudar um botão ou mudar uma característica da fonte pode fazer toda a diferença. Então, para esse nosso exemplozinho aqui desse sistema, desse protótipo da pizzaria, vamos discutir o protótipo. Então, logo de cá, alguém mandou uma mensagem no chat, eu não consigo ver porque eu estou compartilhando a minha tela inteira, então, por favor, qualquer coisa, André, você me interrompe e fala. Então, dando sequência aqui, a gente já cumpre aqui o primeiro requisito que é o cardápio para esse usuário cliente, quando eu clico aqui eu tenho essa visualização detalhada do item pretendido aqui pelo nosso cliente, com todas as informações que foram alteradas pelo administrador, vou mostrar essa tela de configuração daqui a pouco, mas que já permite aqui uma alteração no pedido, então, toda a questão de adicional, borda, tamanho, esse usuário viria aqui, são fatores importantes a gente considerar porque são detalhes fundamentais do pedido, então, se a gente for discutir o que precisaria fundamentalmente ter, a gente tem que mostrar no nosso protótipo. Eu vou clicar aqui só para simular que a gente fez algumas alterações, eu só atualizei aqui essa página, e a gente já vai adicionar esse item aqui no nosso carrinho, o nosso resumo de pedido. Então, esse item já está lá no nosso, nossa lista de pedidos, está tudo sumarizado, tudo explicadinho aqui no nosso protótipo, ele já vai para o momento de finalizar, desculpe, ele vai finalizar aqui o pedido dele escolhendo a forma de pagamento, ele poderia adicionar outros itens, mas aqui eu quero chamar atenção para vocês, porque as formas de pagamento que a gente listou nesse protótipo, elas se adequam um pouco ali à questão da priorização, que o Pix, é perfeitamente possível a gente integrar ele via o WhatsApp, como a resposta automática da pizzaria com base nas características do pedido, e é isso que a gente está fazendo, enquanto que essas outras três opções, ela tira ali um pouco, digamos assim, da responsabilidade do sistema, mas porque isso vai fazer com que ainda seja completamente viável para o negócio, então, todas essas formas aqui de pagamento na entrega, são permitidas aqui no nosso sistema, e ainda assim, a gente está agregando bastante valor para o nosso cliente. Eu vou clicar aqui para finalizar, e a gente vai para uma telinha de conclusão aqui, bem simplificada, mas que mostra que o pedido foi realizado, então, para qualquer uma daquelas três opções de pagamento na entrega, o seu pedido já está sendo realizado, e existe uma mensagem aqui específica, que se você fez no Pix, você só conclui seu pagamento via WhatsApp. Aqui existe uma outra discussãozinha também sobre o que funcionaria melhor para o fluxo, e é importante que a gente também cite que o protótipo funciona exatamente para isso, para a gente validar discussões sobre o que a gente está querendo construir, então, valeria a pena eu ter aberto o WhatsApp, a conversa no WhatsApp depois que eu cliquei aqui, ou é melhor que ela seja depois que eu cliquei aqui, talvez para a usabilidade seja melhor, só depois que ele visualizou que o pedido dele foi realizado, e em questão de fluxo, eu posso fazer com que essa aba do WhatsApp abra a parte aqui no navegador do meu usuário, e não simplesmente substitua essa tela. Então, aqui eu apresentei para vocês um fluxo muito simplificado da realização de um pedido da nossa pizzaria Pizz in the House, mas logo agora eu vou apresentar para vocês só um modelinho do que seria essa versão adaptada aqui para um modelinho aqui de dispositivo móvel, e é só importante a gente lembrar que isso daqui é para validação com os nossos clientes, então o design vai ser discutido, o fluxo vai ser discutido, se a solução de posicionar essas informações da pizzaria, por exemplo, numa modal, se ela funciona melhor do que simplesmente escrever aqui em cima, esse tipo de validação a gente quer discutir. Eu vou passar aqui só para mostrar que o fluxo é extremamente parecido, e isso é até intencional, a gente usa os componentes da outra versão mobile web também, mas porque a gente também não quer treinar o nosso usuário para comportamentos diferentes, então foi-se pensado aquele fluxo e esses componentes para a versão web, a gente também vai utilizá-los nesse outro fluxo da versão responsiva. Aqui eu vou voltar naquela outra discussão só para poder lembrá-los que agora esse usuário vai clicar aqui para ir para a mensagem só que agora o comportamento é diferente para um dispositivo móvel, você não vai abrir uma outra aba, você vai clicar e vai substituir a visualização da sua tela. Então é importante a gente mostrar essa tela de pedido finalizado antes de já ir direto para mensagem do WhatsApp. Beleza, agora já de volta aqui para nosso design no Figma, eu queria continuar esse repasse com vocês só pedindo para que vocês relembrem tudo que foi descrito ali enquanto escopo em questão de prioridade para mostrar como seria todo esse outro comportamento das telas para o usuário administrador. Então vamos continuar aqui o nosso repasse de tela de login de autenticação para esse usuário, ele possui um funcionamento diferente e é importante que a gente crie todas essas telas justamente para a gente ter um posicionamento equivalente para todo mundo que faz parte da imersão poder discutir se o software que a gente vai construir é exatamente assim, então com uma referência visual a gente facilita demais essa discussão e até vai facilitar todas as etapas que vão vir posteriormente no desenvolvimento então tela de login essa telinha aqui que seria a tela principal ou a primeira que o nosso administrador usuário administrador viria ela é muito parecida com a do cliente mas ela simplesmente dispõe os itens de uma forma diferente aqui os grupos eles são posicionados aqui no meio até pra gente poder apresentar a possibilidade do usuário reposicionar esses grupos adicionar novos grupos aqui à esquerda a gente vê outras funções outros menus aqui que o usuário cliente não vai possuir e a criação de um novo item a gente posicionou aqui em cima que seria quase que como o item principal do nosso usuário administrador então aqui algumas variações da tela do novo grupo ele simplesmente adiciona o nome aqui se fosse um já existente ele poderia alterar o nome ou excluí-lo a criação de um novo item a gente aqui já tem que ficar bastante aqui em todo o design tem que ficar bastante atento a detalhes que façam sentido para o nosso fluxo então aqui a gente quis prestar atenção por exemplo impossibilitar a escolha do grupo a descrição o preço para cada um desses itens dessas pizzas você vai ter adicional se ele queira remover um adicional quais são as opções de borda e aqui também foi proposto um exemplo modelo dessa criação desse item depois que eu estava construindo esse item esse design aqui eu percebi uma coisa assim que talvez vocês já perceberam lá atrás quando eu propus o exercício que se vai ter a criação de um item talvez ele não deva ser padrão para todos os itens do cardápio então essa interface ela funciona muito bem para a criação de uma pizza mas e para um refrigerante talvez ela tenha que ser adaptável de uma maneira diferente para contemplar qualquer item então isso é um tipo de pergunta talvez simples talvez alguns visualizaram antes do que outros mas que é justamente nesse momento de construção do protótipo que a gente percebe esse nível de detalhe só mostrando aqui para vocês também que a gente construiu o protótipo para a versão responsiva e mobile para todos os outros itens aqui teria um scroll vertical mas só fazendo questão de construir essa base de design que posteriormente vai ser a referência para toda discussão de outras reuniões da imersão vai ser muito válido para o momento de planejamento se for construir um mapeamento de quanto tempo o desenvolvimento vai gastar em cada tela ou até de repente de negociação com o cliente e trazendo mais algumas telinhas aqui que eu acho importante a gente discutir essa tela de configuração ela não estava exatamente listada no escopo então poderia se pensar que ela não deveria existir mas também ela cumpre uma função de trazer uma certa autonomia ao nosso cliente para fazer alterações que no dia a dia dele possam ser bastante pertinentes por exemplo se ele quiser mudar um horário de funcionamento ele tem que ter um local no sistema para poder alterar isso ou alterar o meio de pagamento ou alterar um telefone ou qualquer outra informação que seja válida para uma alteração rápida e não dependa exatamente da Nata House então talvez seria no momento aqui da imersão que outras telas podem surgir dada a importância aqui do uso por parte do nosso cliente e trazendo aqui também uma outra tela que mais de curiosidade durante a confecção aqui da nossa apresentação para o Natatec de hoje eu e o André a gente estava construindo o conteúdo em paralelo então ele começou ali a escrever a documentação que a gente discutiu anteriormente vimos ali o que era o escopo e o que foi priorizado só que em paralelo antes mesmo de eu ver a priorização eu comecei a fazer o design da tela de dashboard ou de acompanhamento de status de pedido e talvez num dia a dia real aqui do do designer fazendo a construção desse protótipo depois de ter participado do momento de imersão isso não aconteceria porque seria construído só com base no que foi dito ali quanto prioridade só que no entanto existe um outro cenário que durante a priorização o momento ali da imersão pode surgir a necessidade da gente construir um protótipo de mais baixa fidelidade esse aqui eu até considero para médio para poder colocar todo mundo ali no mesmo patamar da discussão então se o cliente tem um interesse muito grande para construir uma tela ou sente uma necessidade ou talvez alguém do nosso time visualize uma tela que pareça ser importantíssima como foi o caso dessa daqui é legal a gente ter o protótipo como essa referência visual para embasar toda a discussão ainda sobre se a gente precisa ou não daquela tela ou como ela se conecta com o restante do sistema e aí por isso eu fiz questão de manter essa tela para poder gerar essa discussão com vocês aqui agora isso basicamente conclui aqui a conversa que eu queria ter com vocês em relação ao protótipo e a principal função que eu hoje considero dos protótipos seria essa validação visual a validação da importância da gente priorizar ou não um certo item ou uma certa função dentro do desenvolvimento acho importante também colocar todo mundo no mesmo patamar para que as discussões não aconteçam simplesmente no campo das ideias quando alguém falar a gente precisa ter possibilidade de adicionar um item ao carrinho e o que seria isso a gente construir o protótipo para poder trazer ali essa referência e por si só já gera muitas outras discussões acho que a validação do design em si do visual todo mundo ali vai poder contribuir vai poder trazer até um aspecto de opinião do que acha mais adequado mas a validação perfeita disso acontece justamente com os usuários então se você tiver a possibilidade de gerar um protótipo rico navegável para compartilhar com usuários e com os próprios stakeholders isso inevitavelmente gera bastante insight para o funcionamento do seu software e com certeza economiza bastante dinheiro e tempo do desenvolvimento outro ponto que eu também queria chamar atenção é que o handoff pode acontecer a partir daqui com seus desenvolvedores porque esse próprio software ele mantém bastante informação aqui que vai ser relevante para ele poder codificar o que a gente visualiza aqui e ele é colaborativo né então se ele tiver alguma dúvida ele pode entrar com você numa conversa e o protótipo vai ser construído de forma muito mais rápida basicamente era isso que eu queria trazer para vocês queria perguntar aí se surgiu alguma dúvida se alguém gostaria de compartilhar qualquer pensamento em relação a protótipos eu gostaria Gabriel acho que assim para mim igual o Gabriel trouxe mais importante também da gente ter em mente é que na imersão a ideia não é que a gente tenha o protótipo finalizado o melhor protótipo e falar assim ó cara vai isso aqui vai ser assim desenvolvedor eu vou olhar pixel a pixel o que você está fazendo aí a ideia é ter um protótipo de baixa fidelidade então esse protótipo aí né Gabriel você conseguiu tocar ele em pouco tempo né as principais coisas ali né pra que pra que a gente possa validar né então essa aqui a ideia que você estava tendo é isso aqui usa isso daqui então a ideia é justamente servir de validação e não bater o martelo de falar assim ó é isso aqui né acho que validação de protótipo assim de ponto de vista assim de boniteza a gente pode vir a ter posteriormente né na ideia aqui é se a gente saber o que que vai ser desenvolvido né pra que todo mundo tenha uma dimensão ali né o cliente tem uma dimensão do uso você tem uma dimensão do ponto de vista técnico do que que precisaria ser feito o cliente tenha certeza que é aquilo ali que precisa ser feito também né sim então é colocar todo mundo na mesma página né depois né aí a gente pode vir falar de boniteza de talvez olhar mais detalhes de fazer um novo design né mas é mais assim ter uma validação inicial essa validação eu acho que ela de fato é a coisa mais importante né do protótipo até em questão de fluxo eu penso porque pra resolver um problema você vai ter que seguir uma série de etapas e isso normalmente nas imersões que eu participei ela pode divergir bastante com a nossa concepção inicial né e depois que a gente vai tornando isso visual vai discutindo se esse passo a passo tá o mais claro o mais intuitivo possível pra esse usuário a gente normalmente consegue progredir muito e colocar todo mundo realmente nessa mesma página pra construção de algo que seja o mais eficiente possível na resolução daquele problema isso aí é o Sandro levantou a mão ali Sandro você quer trazer alguma pergunta é só um ponto né talvez também eu não tenha compreendido tanto mas é que eu vi que na tela do pedido não colocou o número do pedido pro cliente na finalização sabe quando a pessoa termina ó observação Sandro como eu falei aqui a nossa intenção é mostrar esse acompanhamento do fluxo e você observou algo que seria imprescindível pro nosso cliente obter sucesso aqui no resultado dele né então eu acho que é incremental toda vez que a gente discute e gasta mais tempo no design a gente percebe uma sutileza que vai fazer com que aquele aquela visualização aquela interface fique melhor então se você observou que está faltando ali o número de pedido quando o seu pedido está já ali confirmado é é um desses exemplos que a gente vai conseguir melhorando conforme gasta mais tempo no protótipo boa perfeito é só pra concluir né eu também deixei aqui um e agora é então sim só gostaria de reiterar que com essas informações coletadas a gente consegue definir algumas prioridades para as próximas iterações né eu até coloquei ali o ágil é sobre isso é ter definição sobre o que é mais importante a seguir priorizar executar inspecionar e adaptar é a partir dessa imersão né conseguimos ter uma dimensão do que precisa ser feito possivelmente uma estimativa das prioridades isso quer dizer que as coisas vão sair 100% como planejado não quer dizer que a gente vai ter uma base para não ir às cegas mas o projeto precisará ser controlado dia após dias no mundo real é isso gente não quer dizer que você vai ter 100% das coisas ali não é na imersão que você vai resolver todo o seu projeto que você vai planejar tudo isso vai ser isso isso assim e aí eu vou validar depois que eu terminar isso acho que a grande ideia da imersão é que vocês possam ver que na prática as coisas acontecem aos poucos e é melhor que você vai validando e tomando certezas de cada uma das coisas então assim você valide o que o cliente estava querendo você valide se isso vai dar para ser feito do ponto de vista técnico para você ter essa dimensão ali e dar talvez até um preço o que mais acontece o cliente quer saber quanto vai custar você vai saber quanto vai custar sem saber o que você vai fazer é muito difícil e a gente sabe assim estimativa em horas como que a gente faz talvez isso aqui vai demorar 10 talvez não vai então assim a ideia é tentar diminuir ao máximo as incertezas e os riscos e colocando todo mundo na mesma página e fazendo aos poucos aquilo que é mais prioridade mais prioridade isso daqui vamos fazer isso aos poucos isso daqui talvez vai ser X e vai entregar no dia Y e dia após dia a gente vai indo então dia após dia a gente vai controlando custos a gente vai sabendo os prazos e por aí vai acho que tudo isso vai envolver uma grande cooperação e colaboração entre você seu cliente o cliente do seu cliente e tudo mais mas isso é o mundo real sabe então nesse projeto aqui a gente pode dizer talvez que dentro dessas coisas aqui que a gente combinou que vai entrar nesse corpo a gente vai gastar X minimamente X ou não a gente vai entregar ali até o dia 20 e por aí vai agora no planejamento aí sim e aí vou até deixar para o próximo evento que a gente vai acertar um pouco mais essas coisas vai ver quais realmente as features vão entrar como que vai ser cada uma das coisas o que vai ser feito a seguir e aí como que vai ser prazo, escopo, marcos estimativas mais a fundo né que é justamente você ter uma base para você começar e não ir às cegas é isso espero que vocês tenham gostado fazer aí novamente o convite para o dia 22 do 6 quinta-feira agora às 19 horas para o nosso evento do planejamento e também abrir aí para a gente conversar a gente passou aí já 10 minutos do nosso tempo né mas era isso quem quiser ficar aí mais tempo trocando ideia ideia e aí e aí